Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu e o Diogo, a gente vai fazer marmitinhas pra semana. Vocês sabem, né, que a gente tá fazendo dieta, só que às vezes a gente fica até com aquela preguicinha de fazer comida e acaba comendo errado. Então, pra isso não acontecer, a gente vai preparar a nossa alimentação da semana toda. Hoje é uma quinta-feira, hoje a gente volta a trabalhar, a gente trabalha à noite, então não tem como ficar fazendo janta. Então, a gente já vai deixar prontinho todas as comidas pra quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Daí, na terça-feira que vem eu faço mais marmitinhas, tá bom? O Diogo acabou de chegar lá do centro, ele comprou uns potinhos assim de plástico, vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, gente, ele comprou 30 marmitinhas, que no caso dá certinho, né, a quantidade, até sobra, né, maior quantidade pra 7 dias, que vai ser duas pra mim por dia e duas pra ele por dia, né, que é almoço e janta, almoço e janta. Daí, ele comprou lá no centro, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vem assim, a moça falou que desse tamanho é bom, porque cabe bastante coisa e também ela pode ir pro freezer e pro micro-ondas, né, amor? Daí, a gente pagou R$1,75 em cada. Então, 30 marmitinhas dessa aqui deu R$52,00 e pouquinho. Então, a gente vai usar essas daqui, ó, certo? Então, bora lá, gente. Vou fazer arroz, feijão, legumes e carninha pra gente. Então, vamos lá, pra gente, pra vocês acompanhar como que eu vou fazer, porque é a primeira vez também que eu tô fazendo marmitinhas. Gente, eu vou começar pelo feijão, né, que é o mais demorado. Então, eu já vou cozinhar bastante já. Vou cozinhar esse tanto aqui, ó, que é meio quilo, né, no caso. É, o potinho inteiro vem um quilo, então eu vou cozinhar meio quilo de feijão. Vou colocar aqui pra escolher. É, muitas de vocês me perguntam como que eu faço feijão, gente. Eu não deixo de molho nem nada. Esse feijão aqui, ele cozinha muito rápido. Eu sempre gosto de comprar dessa marca aqui, ó, que é da marca Canário. Então, a única coisa que eu faço é escolher o feijão, né, tirar os feijãozinhos que não presta mais. E depois lavar ele e já coloco pra cozinhar, gente. Muito prático. Então, agora eu vou tirar aqui os feijãozinhos, ó. E eu vou cozinhar ele junto com a beterraba. Pra já aproveitar, né, a água do feijão e já cozinhar, vou cozinhar umas duas ou três beterrabas, vou ver. Pronto, gente, ó, já lavei o feijão. Daí eu coloquei aqui com duas beterrabas e coloquei metade de água, tá vendo? Então, agora eu vou levar lá pra cozinhar e depois que der pressão... Ai, tem um sujeirinho aqui. E depois que pegar pressão, eu conto mais ou menos uns... Eu, na verdade, eu conto sempre 30 minutos, né, mas como tem bastante beterraba, eu vou contar uns 40 minutos mais ou menos e vou desligar. Enquanto isso, eu vou preparando o arroz. Gente, então enquanto o feijãozinho está ali, nem pegou pressão ainda, né, que eu acabei de colocar, eu tô aqui fervendo a água pra fazer o arroz. O arroz que eu vou fazer, gente, é o arroz integral. E eu sempre, como eu nunca tinha feito antes, né, faz pouco tempo que eu comecei a fazer ele, eu sempre sigo as instruções que fica atrás da embalagem. Então, lá pediu pra cada três... Uma xícara de arroz, três xícaras de água. Então, aqui eu coloquei seis xícaras de água, porque eu vou fazer duas xícaras de arroz. Então, eu peguei essa panela aqui, ó. Ela tá estragada, gente, ela é de pressão, mas ela tá estragada aqui, ó. Mas é as únicas que eu tenho, mas eu vou usar ela pra fazer o arroz aqui, então. Certo? Então, já tá quase fervendo, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E os temperinhos que eu uso é um tipo só. Olha, gente, eu vou usar pra fazer o arroz, então, o azeite. E esse temperinho verde aqui, ó, que eu sempre mostro pra vocês, né? Que ele é um temperinho caseiro. Ele vem sal, alho, cebola, cebolinha, salsinha e óleo. Na verdade, se eu nem quiser usar o azeite, eu nem preciso, né? Porque ele já é oleoso, porque já é óleo. Mas eu vou usar um pouquinho de azeite, sim. Certo? Então, vamos lá, gente, fazer o arroz. Já liguei o fogo. Então, vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Não vou colocar muito, porque... Né? Não precisa muito. Só um pouquinho já tá bom. E o temperinho, gente, que eu falei pra vocês, que é o temperinho caseiro, né? Então, gente, ó, é pra toda essa quantidade de arroz. Vou colocar só esse tantinho aqui de tempero. Porque o sal não faz muito bem pra saúde, né? E como a gente tá tentando comer saudável, eu coloquei o menos sal possível. Então, já vou colocando o arroz. Eu coloco antes mesmo de esquentar o tempero, porque esse arroz aqui não precisa... Como que fala? Quando você vai... Refogar. É. Eu ia perguntar pra ele o nome. Não precisa refogar, gente. Arroz integral, tá bom? Você já pode colocar tudo junto. Vem, já coloco a água. Dou uma mexidinha aqui. E vou abaixar o fogo e vou tampar. Como eu não tenho mais a tampa, não sei onde tá a tampa desse aqui, vou deixar assim, ó. Certo? Então, agora o Diogo tem lá no mercado comprar o restante dos ingredientes. Pronto, gente, ó, o feijão já pegou a pressão. Então, eu vou contar uns 35 minutos, 40 minutos e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Enquanto isso, o Diogo foi lá no mercado comprar o restante das coisas que faltam, que é o frango, alguns legumes. Enquanto isso, eu vou cortar a abobrinha que eu já tenho aqui em casa, pra deixar tudo cortadinha já, pra eu poder fazer também. Olha, gente, já coloquei também um pouquinho de água. Assim, ó, tá tão cheio que não dá nem pra mexer. Mas depois que ela começar a cozinhar, ela fica menorzinha, sabe? Ela murcha, daí eu acho que vai caber na panela certinho, daí vai dar pra mexer. Mas, por enquanto, ela vai ficar aqui, ó. E a abobrinha também, ela cozinha bem rapidinho, gente. Daí, agora é só esperar. E esperar o Diogo chegar também com o frango, pra eu poder temperar ele pra fazer também. Ah, pessoal, eu só queria deixar claro uma coisa, tá? Como eu disse no começo do vídeo, é a primeira vez que eu preparo, assim, pro planejo, né, a nossa alimentação na semana inteira. Eu nunca fiz comida, assim, dessa quantidade que eu tô fazendo agora. Eu sempre fazia pouquinho, né, que é só eu e o Diogo aqui em casa. E eu sempre fazia comida todo dia. Mas eu vi, gente, que a minha rotina tá ficando muito, mas muito apertada. Com a lanchonete, com o canal. Então, eu resolvi deixar a comidinha já pronta, né, preparada, pra eu não ter aquela desculpa de comer bobeira durante a semana. E também parar de ficar comendo fora, né, que fica muito caro. Então, gente, eu não sei se a quantidade que eu tô fazendo aqui, se vai ser ideal pra semana toda. Às vezes vai sobrar muita comida, ou às vezes vai faltar algumas marmitinhas. Mas aí vocês vão vendo aí o decorrer do vídeo, tá bom? Mas tá ficando muito legal, gente. Tô muito ansiosa pra ver todas as marmitinhas montadas. E eu quero ver também se vai caber tudo aqui no meu freezer. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, bora continuar assistindo o vídeo. Por falar em freezer, gente, ó, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, aqui é minha dieta da... Que a minha nutricionista me passou. Já que eu mostro um pouquinho também pra vocês, ó. Meu freezer está assim. Fala a verdade pra vocês, eu nem sei o que que tem ali dentro. Depois eu vejo. E se for coisa que a gente não usa mais, sei lá, que faz tempo que tá ali, eu vou até jogar fora. E sobre a minha dieta, gente, vou conversar com vocês. Espera só um minutinho. Gente, eu e o Diogo, a gente passa numa nutricionista aqui na minha cidade. Quem aqui da região conhece é a Karen Barros. Gente, ela é uma excelente profissional. Inclusive, eu tenho que voltar nela, porque depois que eu fiz essa dieta aí toda, eu não voltei, eu fiz o retorno, né, mas eu não voltei pra uma nova consulta. Eu preciso fazer, refazer o meu exame de sangue, né, pra ver se já mudou, se eu já tô curada. Enfim, eu acho que não, porque eu não tô comendo muita bobeira. Pra quem não sabe, gente, eu tenho esteatose hepática, né, gordura no fígado. Então, a minha dieta é um pouquinho mais rigorosa do que a dieta do Diogo. Eu não posso comer praticamente nada industrializado. Não posso comer nada de bobeira, só comidinhas saudáveis mesmo e natural. Que é o arroz, o feijão, legumes, depois eu tenho que comer fruta. Só isso, gente, praticamente. Mas é uma dieta muito legal, porque muita gente acha que pra fazer dieta, você tem que gastar muito dinheiro, você tem que comprar coisa que você não tá acostumada. Não é, gente. A dieta, a minha dieta praticamente, é cortar tudo aquilo que é industrializado e começar a comer saudável e nas quantidades certas, né. Porque também não adianta fazer um prato de arroz e feijão enorme e comer tudo aquilo. Eu era assim, eu comia de três pratos, no almoço, três pratos de arroz e feijão na janta. Hoje em dia não, é tudo regrado, tudo certinho. Gente, o Diogo acabou de chegar aqui no mercado, né. Daí eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou. É cebola, cheiro verde e chuchu, que a gente também vai fazer. E um pouquinho de frango. Quanto de frango, amor, que você comprou? Três quilos e meio. Que burro. Dá pra uma semana, né, gente. É, porque como eu falei pra vocês, gente, a nossa dieta é diferente. Então, é, eu como pouco frango, só que o Diogo tem que comer muito frango. Daí ele vai falar um pouquinho pra vocês sobre a dieta dele, tá? Então, gente, ó, a minha dieta, como eu falei pra vocês, é pra estetose hepática, né, pra eu me curar dessa gordura no fígado. Então, assim, a minha dieta é bem diferente da dieta dele. Essa dieta é pra ganhar massa muscular, né, mãe? Ou não? Então, a minha dieta é pra perder o resto de gordura que eu tenho no corpo. Tenho, tô porcentual de 17% de gordura. Vou chegar a 14, pelo menos, uns dois meses aí. Lógico que eu vou contar, se Deus quiser, que é a minha dedicação, vai descer muito mais. Até o final do ano, meu corpo vai estar com 5% de gordura. Acredite ou não? Amor, fala sobre a sua dieta. Então, a minha dieta é tirar toda a gordura do corpo e ganhar músculo. Então, eu vou ter trabalho pra ganhar músculo. Então, eu tenho que comer bastante frango, comer bastante legumes, fazendo um detox de manhã, que é beterraba, limão e uma maçã, um pouquinho de água. Todo dia eu tô tomando, tô fazendo rigorosamente. E... Ah, cada uma coisa tem uma função pro corpo. Então, vai ser pronta, será que é? Então, é isso, gente. Tá me adiantando uma semana inteira, né? É, então agora aqui, ó, tô até de olho aqui já. O arroz tá quase pronto. E a abobrinha também. Daí eu tenho que desocupar essa panela aqui da abobrinha, pra eu poder fazer o chuchu, porque eu só tenho um pouco a panela aqui em casa, gente. Pra fazer o quê? Mas é bom, né? O frango. E o frango eu acho que vou fazer na air praia. Vou temperar aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, ó, a abobrinha já ficou pronta. Ficou assim. O feijão eu acabei de desligar, que já deu o tempo dele também. E o... Opa! Embaçou aqui, gente. Mas o arroz também já está pronto, ó. Bem cozidinho, não ficou duro nem nada. Então, agora, o próximo passo é fazer o frango, né? A gente já temperou também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Temperei com esse temperinho aqui e limão apenas. Mas a gente colocou bem pouquinho de tempero. E como eu não tenho panela grande, gente, eu não sei onde eu vou fazer ele. Na air fryer também, eu acho que eu não vou fazer, não. Então, acho que eu vou fritar de pouquinho em pouquinho mesmo na panela. No... Quanto chama? Na panela normal, ali, de frigideira. Daí eu vou fritar um pouquinho antes pra gente poder almoçar também. A gente ainda não comeu. Gente, olha que delícia, ó. A primeira remessa do frango já tá pronta. Então, esse aqui vai ser o que a gente vai almoçar agora. É... O feijão, gente, deu certo o tempo. Deu 35 minutos. Eu abri pra ver, tava um pouquinho duro. E eu aproveitei pra colocar mais um pouquinho de água também. E vou deixar mais uns 5, de 5 a 10 minutos. Então, eu vou esperar o feijão ficar pronto pra gente almoçar. Mas, fora isso, eu tô tudo pronto, né? O arroz, o franguinho e a abobrinha. Que também tem aí na geladeira e tomate. Que eu vou picar depois pra gente almoçar. Gente, o feijão já ficou pronto. Vou abrir aqui a panela, ó. Coloca lá pra mim, ó. Eu tô divertindo. Bom, o Jogo tá me ajudando aqui, gente. Então, aqui na panelinha, eu vou colocar um fio de azeite. Um fio bem comprido de azeite. Vou colocar o temperinho. Que não vai ser muito, gente. Só isso aqui, ó. Isso aqui, amor. Lembrando que a beterraba também tá aqui dentro, ó. Ui, que se enrola já. Pega uma porra pra mim colocar a beterraba. Um pouquinho rápido. É assim, amor. Gente, olha isso. Não é? Ele fica dessa cor, gente, por causa da beterraba. Ó, e as duas beterrabas estão aqui. Vou colocar ele na pia só pra eu poder fazer o feijão aqui. E eu não coloquei muita água. Então, eu acho que vou ter que colocar água agora. Amor, põe um pouquinho de água pra mim. O Jogo tá aqui me ajudando, gente. Põe aqui dentro, ó. Você tá vendo aqui? É. Não põe muito não. Pera aí. Pera aí, amor. Não. Pode pôr aqui. Tá bom? E agora, ó. E aí, Jô? Você não vai ter que colocar tudo? Você não vai ter que colocar tudo? Vai levar duas vidas pra poder refogar. Ah, mãe. Pode não, mãe. Ela fez, né? Gente, ó. O Jogo colocou muita água até demais, né? Então, agora eu vou ter que esperar um pouquinho aqui. Vou abaixar o fogo pro caldo engrossar. Certo? Então, assim que engrossar, a gente vai almoçar e depois eu termino de fazer as marmitinhas. Pronto, gente. Ó, o caldo já diminuiu. Tá vendo a marquinha aqui, ó. Da onde tava o feijão? Agora já tá aqui, ó. A água já engrossou. Então, o feijãozinho ficou assim. Olha que delícia, gente. E ele ficou com essa corzinha aqui por causa da beterraba, né? Que eu falei pra vocês. Então, agora a gente vai almoçar. E esse feijão aqui, então, eu já refoguei, né? E tem esse aqui ainda, ó. Que tá sem ser refogado. Que eu não sei o que eu vou fazer. Vou congelar ele também. Aqui. Então, bora almoçar. Vou fazer meu pratinho aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Então, meu almoço é assim. Um filézinho de frango. 100 gramas de arroz. 50 gramas de feijão. Abobrinha. Pesei. E, ó. Na verdade, gente, não era pra mim estar tomando suco agora, né? Porque eu tenho que comer uma laranja depois da comida. Só que eu tinha um abacaxi aqui em casa que eu já tava quase perdendo já. E eu fui experimentar ele, gente. Ele tava muito, mas muito azedo. Então, eu falei pra eu não perder, eu vou fazer um suco. Então, eu fiz um suquinho aqui de abacaxi com hortelã. E agora a gente vai almoçar, gente. Eu tô morrendo de fome, de verdade. Gente, então, o meu pratinho é assim, ó. Esqueci de falar pra vocês. E o do Diogo, olha aqui que diferença. É 120 gramas de frango e mais um monte de coisa. É tipo assim, a comida é a mesma coisa. Só que muda a quantidade, né? Pessoal, já almocei, graças a Deus. E agora eu passei toda aquela abobrinha da panela pra uma outra... Pra um potinho que eu vou usar a panela pra fazer chuchu. E... Antes, gente, quando eu cortava o chuchu, minha mão ficava cheinha de nódia, sabe? Parecendo uma cola. Daí vocês aqui do YouTube me deram a dica de fazer assim, ó. Antes de cortar o chuchu, descascar ele, corta ele ao meio e esfrega uma parte na outra. Daí vai sair uma espuminha aqui do lado. Depois é só almoçar a espuminha e pronto. É... Não sei do que que é, porque acontece isso, né? Mas aí não fica... Sua mão não fica grudando. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá assim. É só esfregar aqui, ó. Na hora ele já forma, gente. Olha isso. Olha quanto, amor. Olha, gente. Tá vendo? Daí você faz bastante assim, ó. Até ver que não tá saindo mais nada. Olha, gente, quanta espuma. Depois é só lavar a espuminha e descascar o chuchuzinho normal. Sem problema. Daí a sua mão não vai ficar grudando. Nossa, amorzinho, vou fazer um favor. Fazer um favor. Nossa, deixei a panela ligada, gente. Olha que horror. Ó, pronto. Já fiz bastante. Olha aqui. Quanta espuma que saiu. Tá vendo? Agora é só lavar. E descascar o chuchuzinho. Olha, gente. Agora eu comecei aqui já a fazer o chuchu. Cortei ele bem pequenininho assim. Temperei com a mesma coisa que vocês viram lá. Coloquei água. E agora eu vou deixar cozinhar. Enquanto isso de ovo ficou fritando os trângulos ali, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Só não sei se a gente vai usar abobrinha. Por quê? Eu fiz abobrinha de normal. Como qualquer coisa que eu fiz. Daí na hora que a gente for comer, ela ficou com gosto mais, né amor? Não sei se é por conta casca, mas eu sempre faço com casca. Mas eu não sei o que aconteceu. Não ficou muito boa ou não. Então por isso que eu tô fazendo chuchu, porque eu acho que a gente nem vai usar abobrinha. Vai comer, vai fazer só o chuchu mesmo. E é beterraba, né? Foi o que eu cozei junto com o feijão. Prontinho, gente. Já terminei de fazer toda a comida. Agora são três e meia da tarde. Tá muito tardinho, mas demorou pra caramba. Eu não fritei tudo de uma vez não, tá? Eu fui fritando de quatro em quatro, de cinco em cinco. Daí eu fui colocando num prato. Agora eu virei tudo aqui na panela de novo. Aqui está o arroz. Aqui está o feijão. E aqui está o chuchu. E eu também tenho beterraba, né? Aquela que eu cozinhei junto com o feijão. Tá aqui, ó. Então agora eu vou montar as marmitinhas. Vou começar pelo feijão. Vou colocar feijão em todas. Depois arroz. E sucessivamente. Então vamos lá acompanhar, gente. A montagem das marmitas. A parte que eu mais estava esperando. Porque eu confesso pra vocês, gente. Eu estou tão cansada, com dor nas costas. Que eu estou nessa cozinha aqui hoje o dia inteiro. Parece que eu dormi na cozinha e acordei na cozinha. Então, gente. Já terminei de fazer as marmitinhas. Só que o que aconteceu? Acabou a comida. Acabou o chuchu. Acabou o arroz. E acabou o feijão. Ah, gente. Minha boca está roxa aqui, ó. Porque ontem eu estava tomando Yakuti. Daí eu fiz assim, ó. Chupei o Yakuti assim. Daí eu fiquei com o negocinho aqui na boca dela. Que eu arranquei. Ficou roxo. E olha aqui. Aquela quantidade de comida, gente. Deu pra fazer 14 marmitinhas. Só que no caso, as 14 marmitinhas é como se fosse pra mim só. Porque dá pra uma semana, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta. E as do Diogo, ó. Tá até ali atrás. Que eu tinha deixado pra colocar. Não deu nada, gente. Acabou. Nossa, foi a gota. O último grão de arroz caiu aqui na minha última marmita. Não tem mais nada de comida. Agora já é bem tarde. Então, eu vou ter que fazer ainda batata pra cozinhar. Pô, batata pra cozinhar pra fazer o purê. Porque a gente tá indo trabalhar na lanchonete daqui a pouco. E eu fiquei praticamente hoje o dia inteiro pra fazer isso. Não o dia inteiro, né? Na hora do almoço até agora. E ainda não deu. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha, gente. Ficou assim, ó. Até a beterraba, tadinha. Deu um pedacinho só pra cada prato. Chuchu deu certinho. Frango. Frango sobrou bastante. Só o arroz e o feijão mesmo que acabou. Agora eu não sei se eu vou fazer mais arroz. Porque eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que vou deixar pra amanhã, gente. A parte do Diogo. Tadinho. Ou então, algumas marmitas. Colocar frango a mais, né? Daí ele come. Daí fica a marmita pra gente. Só durante a semana. Só na hora do almoço. Daí na hora da janta a gente come outra coisa. Vou ter que fazer isso mesmo, gente. Então, gente. Ó. As marmitinhas ficaram assim. Então, aqui são pra semana toda. Na hora do almoço. E na semana toda também do Diogo pra hora do almoço. O dele é a única diferença, gente. Eu coloquei frango a mais. E uma coisa também que eu percebi. Só que o Diogo foi comprar sozinho, gente. Eu não tava lá. Ele comprou uma marmitinha muito grande. Tá vendo, ó. Meio que foi desperdício. Porque eu como bem pouco. E ele também come pouco. Apesar dele comer mais que eu. Mas a dieta dele é pouca coisa. Então, olha aqui. O tanto só que ficou de comida aqui dentro. Se fosse metade dessa marmitinha aqui. Eu acho que dava certinho. Mas, tadinho, né, gente? Ele não sabia. Deixa eu fechar aqui. Então, ficou assim. Aquela quantidade de comida. Que foi duas xícaras de arroz. E meio quilo de feijão. Deu pra fazer esse tanto de comida. Só que o feijão, gente. Não foi meio quilo. Porque eu guardei uma parte congelada. Sem estar refogada, né? E o chuchu foram dois chuchus. Duas beterrabas. E quase três quilos de frango. Então, deu tudo isso aqui, ó. Quase três quilos. Por quê, gente? O restante tá aqui, ó. Que eu não fiz tudo, tá vendo? Sobrou até que bastantinho. Olha, gente. No freezer ficou assim, ó. Aqui são seis marmitinhas minhas. Deixei desse lado. E a do Diogo, seis. Também deixei aqui. Aí, as outras duas, né? Porque são sete, né? De cada. Eu vou deixar pra fora. Não pra fora da geladeira, né, gente? Mas pra fora do freezer. Vou só guardar na geladeira. Porque elas pra gente almoçar amanhã. Então, não precisa congelar, não. Como a gente vai comer amanhã já, né? Só vou deixar na geladeira mesmo. Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né? É a primeira vez que eu faço marmitinhas, assim. Então, eu fiquei perdidinha. Eu não sabia quantidade nenhuma. Mas agora eu já sei. Se eu quiser marmita pra semana inteira, almoço e janta. Pra duas pessoas, eu tenho que dobrar o tanto de ingredientes que eu fiz, né? Porque tudo isso que eu fiz, deram 14 marmitas. E eu precisava de 28. Mas não tem problema, gente. É aprendizado, né? A gente vai adquirindo experiência conforme a gente vai fazendo. Então, é isso. Não se esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. E se vocês querem mais vídeos, assim, de receita. No caso, hoje não foi receita, né? Mas relacionado à comida. No comecinho do canal, gente. Eu fazia muita, mas muita receita. De um tempo pra cá eu parei. Porque eu comecei a fazer dieta. Então, assim. A maioria das receitas legais pra fazer aqui no YouTube. Que é uns bolos diferentes. Sei lá. Umas coisas diferentes, gente. Eu não posso comer. E eu tenho que evitar. Então, se eu fizer só pra mostrar no vídeo. Porque nem eu, nem o Diogo vai comer. Então, é muito desperdício. Então, por isso que eu parei um pouco de fazer receita. Mas eu quero voltar. Quem sabe trazer receita saudável, né? Diferente pra vocês. Então, é isso, pessoal. Ah, lembrando que, olha aqui. Já lavei a louça todinha, ó. Deu tudo isso aqui de louça. No caso, tinha algumas coisas que estavam sujas, né? Mas deu bastante louça. Lavei tudo. Organizei as coisas, ó. Já varri o chão. A batata tá aqui cozinhando. E é isso, pessoal. Agora eu já vou editar esse vídeo. Hoje é uma quinta-feira, tá? Pra quem tá perdido aí no mundo, igual eu. Hoje é quinta-feira. E... A gente trabalha. Eu vou editar esse vídeo aqui pra postar amanhã, na sexta-feira, meio-dia, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!